Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos irmãos Berti E no vídeo de hoje, eu não sei se é um vídeo tão feliz assim Na verdade eu tô um pouco preocupado Porque parece que minha filha está sem escola pra estudar Sim, todo mundo já tá começando as aulas Acho que tem que ter alguém, algumas pessoas que ainda não começaram Algumas escolas que não começaram ainda Mas parece que minha filha está sem escola pra estudar Porque não sabe, ela não é minha filha de verdade É minha filha de consideração Porém, eu como considero minha filha assim Ela é minha filha, eu ajudo sempre em tudo que ela precisa, entendeu? Ela tá sempre aqui comigo, eu tô ajudando ela no que ela precisa No conselhos, educando da melhor forma possível Eu não sei muito bem o que aconteceu Que ela ficou sem escola Mas a Belly, que é tia dela, ligou Falou que a mãe dela tá triste, desesperada E pediu minha ajuda Porque eu conheço um pessoalzinho aqui É um vereador da cidade Talvez acho que ela vai me pedir alguma ajuda em relação a isso Eu não entendi muito bem o que aconteceu Só sei que eu vou ligar pra ela agora pra gente entender Pra ver se eu posso tentar ajudar a ganhar de alguma forma Ou não, entendeu? Então é isso, eu vou ligar pra Belly agora pra gente entender o que aconteceu E eu não sei se foi por causa de nota que ela reprobou Mas eu acho que não, não sei rapaziada Mas eu vou fazer de tudo pra dar tudo certo Porque ela precisa ir pra escola, né? Precisa estudar Agora eu desci lá, comunicar ao pessoal E já vou ligar pra Belly pra ver o que realmente aconteceu E no que eu posso ajudar Porque é minha filha e eu vou ajudar ela sempre no que ela precisar É isso, vou desci lá então Claudinho, lembra que a gente ia gravar o vídeo Tipo, levando a Riqueli, minha filha, no primeiro dia de aula dela Lembro A gente vai até comprar o material dela aquele dia? É, só que tipo, parece que não vai dar pra escola Não tem onde estudar Não tem escola pra estudar esse ano Não sei o que aconteceu A Belly me ligou desesperada Ela falou que não sabe o que aconteceu ainda Ia conversar com a mãe da Riqueli pra saber o que aconteceu Mas assim, vaga na escola? Não sei o que aconteceu, Zé Pra mim tava tudo normal A gente até ia levar ela pra escola no quarto dia A gente comprou o material Estranho, né? Deixa eu falar aqui pro meu irmão também Zé, você não sabe o que aconteceu, Zé? Lucas Oi A minha filha não tá sem escola pra estudar, Zé Nossa, acabei de ter uma ideia, Claudinho A Gabi trabalha em alguma coisa da prefeitura, não? Trabalha? Trabalha com você É, Zé, não sei o que aconteceu Porque ela tá sem escola pra estudar, Zé Não, tá aí Eu não tô aqui A Gabi trabalha na prefeitura? Ela começou esse ano, em janeiro, velho Será que ela consegue ajudar a gente com alguma coisa? Quem trabalha na prefeitura geralmente consegue Mas é, mas eu não sei realmente o que aconteceu Mas o que aconteceu? Vamos ligar pra ela pra entender melhor? Melhor É, porque ela não sabe, né? É, porque ela só falou que, tipo, ela tá, não sei se não tem vaga Mas fica sem escola ou nada? É, não tem, tipo, onde estudar Tipo, todo mundo tá começando as aulas e ela tá sem escola Mas já voltou as aulas presencial, né? Já, em algumas escolas já Já Vamos ligar pra ela Alô? Alô, Bruno? Oi, Beli, tudo bem? Tudo bem, e você? Estamos bem também Então, é, você tinha comentado Mas você falou que ia me ligar mais tarde Pra eu entender melhor O que que tá acontecendo em relação a Riquel e a escola dela? Então, Bruno Acontece que a escola que ela estudava É, eles não conseguiram cumprir com todas as exigências, né? Por conta da comunidade E a Riquel e a Riquel foi sem escola Ela tá, não conseguiu nenhuma escola pra estudar Os pais dela estão desesperados Porque ela, já todo mundo já começou a ir pra escola E ela ainda tá em casa E aí eu queria ver com você Se você não tem contato com alguém Não conhece ninguém Que possa influenciar Dar uma ajuda pra gente Pra conseguir uma escola pra ela Mas Aí É que aí a cidade é pequena, né? Sim E não tem, tipo, acho que muita escola Tinha que ser Não sei se é quem era a Soiaba Será que tem alguma coisa? Deve ter, né? Quem era a Soiaba Tem Tem, tem escola sim Você não tem ninguém conhecido Que tem algum vínculo Na prefeitura, alguma coisa assim Pra ver se consegue uma vaga pra ela em alguma escola Então, é o que eu tava falando pro meu irmão e pro Claudinho Agora de pouco Talvez eu consiga um contato de alguém lá Porque faz, na verdade é a Gabi, que é uma amiga nossa A irmã do Jureia, sabe? Ah, tá, sim Gabi, irmã do Jureia, eu sei Então, ela começou a trabalhar faz quanto tempo lá, mais ou menos, Claudinho? Dois meses Acho que ela começou a trabalhar lá faz uns dois meses Só que eu não sei em que departamento que ela tá trabalhando, entendeu? Eu posso tentar ligar pra ela E perguntar se ela consegue ajudar em alguma coisa Ela parece que é na parte da advocacia, né? Que ela trabalha É, mas como ela trabalha já lá dentro Talvez ela consiga alguma coisa, entendeu? Sim, pode ser mais fácil Por favor, se você conseguir ver pra gente Porque tá desesperador mesmo Porque dá dó Vai perder um ano de aula Ah, não Ah, não é Deus que me livre Não pode perder Muito tempo perdido, né? Daí ela vai começar a ficar atrasada também Em relação aos amigos, às amigas, né? Daí fica ruim Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar pra Gabi hoje mesmo Agora, na verdade Já pra gente tentar resolver isso Daí eu pergunto pra ela se ela consegue ajudar a gente de alguma forma E daí eu retorno pra você, tá bom? Ah, tá bom então, Bruno Obrigadão mesmo Tá bom? Então, retorno pra mim Mas, é... Pode contar com a gente Porque se a gente puder ajudar, a gente sempre vai ajudar Tá bom? Beleza, então Obrigadão mesmo Não, obrigado Tchau, tchau Nossa, quer dizer A Gabi vai ter que salvar nós, eu acho Mas eu acho que dá Eu acho que ela consegue Quando de Araçoe É porque assim, rapaziada Tem Araçoeba e tem Araçoeabinha Não sei se Araçoeabinha é uma cidade Não é um bairro, assim Eu acho que é um bairro Mas um bairro meio que grande Mas não tem tudo Mas é mais afastado, né? Mas é mais afastado, é Então deve ter poucas escolas lá Esse pai não tem nem escola particular lá Não sei se tem É, não sei se tem Eu nem conheço muitas escolas que tem aqui Então, rapaziada A gente vai ligar pra Gabi Pra ver se a gente consegue alguma coisa Eu tava pensando aqui Eu tenho também um amigo professor Que aliás, dá aula Que era a Araçoeaba Que até é cliente do Jureia Da barbearia Ah, eu vou falar com ele também Então vai É, a gente vai tentar de alguma forma aqui ajudar Gente, se vocês Entendem alguma coisa Tem pai professor Ou conhece alguém que trabalha Nesse meio de escola Assim E tiver como ajudar a gente também Vai ajudar bastante Daí vocês comentem Aqui que a gente vai estar lendo nos comentários Porque Ah, tem Nossa, a gente tem uma tia que é professora também Só que daí em Sorocaba Bom, mas pelo menos aí que ele não vai ficar sem escola Qualquer coisa Se a gente não conseguir uma escola Pra ela Em Araçoeabinha E conseguir em Sorocaba A gente vai levando ela Até ela achar uma Aqui perto A gente leva ela pra escola todo dia Vai buscar Porque ela Assim A mãe e o pai dela Trabalham Trabalham direto Então, tipo Como ela é meio novinha Eu tenho onde deixar também Então a escola já é um lugar Que ela Fica a metade do período É isso que ela tava falando com a gente Quando ela ligou outra vez Legal Então a gente precisa ajudar de algum jeito Se for o caso A gente leva ela pra escola Vai buscar E é isso Mas vai dar tudo certo, gente A gente só Precisa se esforçar ao máximo agora Vou ligar pra Gabi E até falar com a minha tia Que é professora E vou pensar em mais alguma outra forma Se você tem alguma ideia também De como pode ajudar a gente Comenta aí E é isso Bom, esse foi o vídeo, gente E se tudo der certo A gente vai gravar, né? Vai dar A rotina dela de escola Porque a gente queria gravar O primeiro dia dela de aula De repente mostrar a escola Lá dela pra vocês Os amigos Tudo que vocês, tipo Vivem na aula, né? O material já tá O material já tá comprado A gente gravou um vídeo comprando Se não assistiu Vou deixar na descrição aqui E é isso Vamos que vamos E vai dar tudo certo Tamo junto Vida boa É nóis Saca comigo Não, comigo É É isso